Olá, seja bem-vindo. Está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor Ebert Kimura, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Kimura é formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, tem mestrado em Estatística e doutorados em Administração e Estatística. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos conversar sobre um estudo da Universidade de Brasília que identificou as diferenças entre o bom e o mal pagador no programa Minha Casa Minha Vida. Fique com a gente. Conexão Ciência já começou. A inadimplência é um grande problema para muitas pessoas e também para as instituições financeiras. Mas como identificar o bom e o mal pagador? Esse foi o ponto de partida da tese de mestrado do pesquisador Romulo Vieira, que foi orientado pelo professor Ebert Kimura. Professor, como surgiu a ideia de uma tese de mestrado para diferenciar o bom do mal pagador? Nós temos no Departamento de Administração da Universidade de Brasília um laboratório de métodos quantitativos, em que nós fazemos diversas pesquisas sobre problemas do cotidiano dos indivíduos e das empresas. Um dos problemas é tentar identificar o bom e o mal pagador numa operação de crédito. Então, nosso aluno Romulo, que trabalha na Caixa Econômica Federal, veio com um problema interessante de pesquisa e decidimos estudar o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional, um dos maiores programas mundiais para habitação de baixa renda, de indivíduos de baixa renda. Então, é um programa extremamente de grande visibilidade, pelo impacto social que tem e também pelos volumes que foram investidos pelo governo brasileiro. Então, acho que tem vários elementos nessa pesquisa que tornam interessantes, tanto do ponto de vista acadêmico quanto prático. Do ponto de vista do dia a dia mesmo, né? Como é que esse estudo foi conduzido? Nós, inicialmente, fizemos um levantamento bibliográfico das referências internacionais sobre o tema de crédito e habitação de baixa renda, e daí investigamos as melhores técnicas para estimar ou prever o bom e o mal pagador. As técnicas tradicionais, os bancos já utilizam, que são análises discriminantes, regressão logística, mas identificamos outras técnicas de inteligência artificial aplicadas a crédito. Então, utilizamos essas referências para adaptar os algoritmos e os procedimentos metodológicos para atacar o problema de inadimplência do Minha Casa Minha Vida. Esse é o diferencial, vamos dizer assim, em termos científicos dessa tese de mestrado, a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial? Existem, basicamente, dois diferenciais, eu diria. O primeiro diferencial é, realmente, o uso de inteligência artificial em problemas que, tradicionalmente, no Brasil, ainda não são atacados por essas técnicas. O segundo diferencial é a questão da base de dados. É uma base de dados grande, com volumes enormes utilizados para financiar esse segmento da população. Então, existe um grande apelo, também, social para desenvolver uma pesquisa nesse sentido, com essa base de dados. E quais foram as principais conclusões desse estudo? Utilizando as técnicas tradicionais de análise de risco, como já dito, análise discriminante, regressão logística, você tem um grau de previsibilidade muito baixo dos inadimplentes e dos adimplentes. Utilizando técnicas de machine learning, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, nós conseguiríamos reduzir a inadimplência de 12%, por exemplo, para 3%. Para 3%? 3%, representaria uma perda menor de cerca de 10 bilhões de reais. Mas é óbvio que todo o programa Minha Casa Minha Vida é justamente com um foco mais social. Então, não há uma análise de crédito prévio, basta você estar dentro de um grau, limites de requisitos básicos para você conseguir pegar o empréstimo. Mas, naturalmente, se fosse aplicada alguma técnica de inteligência artificial, os índices de inadimplência cairiam consideravelmente. E quais são as diferenças básicas entre o bom e o mal pagador? A vantagem de se utilizar técnicas de inteligência artificial é que o computador identifica as relações complexas do bom e o mal pagador. Em que sentido? Não existe uma regra geral, por exemplo, se o homem é pior ou melhor pagador que a mulher, se o solteiro é melhor ou pior pagador do que a mulher, do que o casado, por exemplo. Mas, o computador consegue identificar relações complexas. Então, talvez o divorciado com filhos, juntamente com o seu grau de renda, seja uma variável mais explicativa do indivíduo pagar ou não o seu empréstimo. Então, quer dizer, a vantagem é você utilizar técnicas mais sofisticadas que modelos tradicionais não conseguem identificar nessas relações mais complexas. Como é que as instituições financeiras podem se beneficiar dos resultados desse estudo? Eles podem, através de programas de computador, que de certa forma não necessitam de intervenção humana muitas vezes, rapidamente identificar o perfil ou identificar se o indivíduo que está querendo tomar o crédito vai ou não pagar aquele empréstimo. Na verdade, sim, é claro que é tudo uma estimativa, pode haver erros, mas, em geral, o computador tem tido uma acuidade muito boa para conseguir identificar características, assim, que o ser humano talvez não consiga. Então, não só na análise de crédito, mas em reconhecimento de imagens, reconhecimento de sons, o computador tem desempenhado, diria assim, tem performado muito melhor que o ser humano já. Quando você diz muito melhor, qual é essa diferença de acuidade do computador para o... Por exemplo, assim, se eu te der uma análise de risco, de perfil de crédito do indivíduo, assim, dificilmente nós, seres humanos, conseguimos avaliar todas as variáveis que podem afetar o comportamento de pagamento dele. Agora, o computador, assim, para ele, ele faz isso em questões de milissegundos e sem errar o cálculo. Então, de certa forma, eu diria assim que o computador consegue incansavelmente procurar padrões que talvez estejam muito escondidos aí no indivíduo que vai pagar ou não o empréstimo. Foi a primeira vez que essa metodologia foi usada numa tese acadêmica para esse tipo de estudo? Nós já temos utilizado várias técnicas de inteligência artificial para análise de crédito, análise de fraude. Então, nós já fizemos também uma avaliação semelhante com uma carteira de microcrédito, por exemplo. Então, assim, esse tipo de pesquisa está sendo, assim, bastante aceita também, não só no meio acadêmico quanto no profissional, porque ele serve para testar modelos. Então, muitas vezes na academia alguém desenvolve uma técnica, um algoritmo, e nós depois vamos identificar se essa técnica realmente é boa para várias aplicações. Então, tendo bases de dados diferentes, contextos diferentes, a gente consegue melhor identificar se aquela técnica que foi desenvolvida por alguém realmente se sobressai em outras aplicações. E como é que funcionam os modelos atuais de análise de risco? Tradicionalmente, os bancos utilizam análise discriminante e regressão logística, que são técnicas muito antigas, de mais de 100 anos, e que na área de crédito são utilizadas desde 1968, por exemplo. São técnicas já tradicionais, mas que não utilizavam o poder computacional que temos hoje. Então, os modelos são mais simples, sim, eu diria assim, que utilizam menos variáveis, conseguem explorar relações menos complexas do que os modelos atuais. Então, assim, apesar de esses modelos tradicionais serem bastante utilizados na prática, existe um campo enorme aí para ser explorado com essas novas técnicas de inteligência artificial. O que me leva à minha próxima pergunta, é assim que funciona esse novo modelo desenvolvido a partir dessa tese de mestrado? Sim, são vários algoritmos. Então, o que o José Romulo fez na dissertação dele foi identificar várias técnicas de análise de crédito, classificação de bom ou mal pagador, para tentar identificar qual aquela técnica que melhor se adapta aos dados, no caso específico, do Minha Casa Minha Vida. Então, é um conjunto de algoritmos que ele utilizou e tentou identificar quais são aqueles que melhor se adaptam a esse contexto de empréstimos para a baixa renda. Existe um mito, você até já falou mais ou menos sobre isso, né? Existe um mito de que mulher é melhor pagadora do que homens. Sua tese, essa tese defendida sob sua orientação comprovou isso? É meio controverso, né? Dentro dos dados que nós tínhamos, da amostra que nós tínhamos, a mulher, assim, é mais inadimplente que o homem, pelo menos no programa Minha Casa Minha Vida. Claro, não existe uma explicação, diria assim, nós não pesquisamos uma explicação para isso. Mas, assim, o próprio programa foi meio que modelado para que privilegiasse as mulheres aplicando para o crédito. Então, o modelo do programa Minha Casa Minha Vida também incentivava mais as mulheres a solicitarem o crédito. Então, muitas vezes, ao invés do marido, a esposa que entrava com a solicitação do crédito. Então, de certa forma, também pode ter esse viés, porque é de mais mulheres se tornando inadimplente, porque também a maioria das mulheres aplicou. Em termos do programa, a maior parte da aplicação foi das mulheres. É possível a gente aplicar os dados, os resultados dessa pesquisa para outros setores da economia, além do mercado imobiliário? Assim, para qualquer tipo de empréstimo, essa técnica poderia ser utilizada. E não só para crédito, mas também dentro do segmento bancário, para fraude. Você poderia ter um modelo que tenta prever em que situação que pode ter uma fraude ou não em uma operação. Em outras situações, você pode identificar, assim, qual o risco de se ter, por exemplo, um assalto em determinada agência, utilizando alguma técnica sofisticada, mais sofisticada de inteligência artificial. Isso também, assim, na verdade, a questão desse modelo é classificar. Não só classificar o bom ou o mau pagador, mas eu poderia classificar o bom ou o mau funcionário. Então, existem muitas empresas que já estão utilizando, por exemplo, essas técnicas semelhantes a que nós usamos, para a seleção de profissionais. Então, o computador avalia através das características do indivíduo e dos testes que os indivíduos fazem, dos processos de seleção, para tentar já estimar se aquele indivíduo vai ser um bom funcionário para aquela empresa, ou um mau funcionário. Então, em tudo que houver classificação, você pode utilizar essas técnicas. Uma aplicação interessante que eu vi recentemente é você ficar monitorando a expressão facial do gado. Então, o computador fica lá monitorando e daí identifica, assim, ele aprende, através dos dados passados, ele aprende se aquele, aquela vaca, aquele boi, realmente está com fome em determinado horário. Então, isso evita, por exemplo, o criador do gado colocar comida no horário em que o gado não está com fome, evitando o desperdício, por exemplo. Então, assim, tudo que puder classificar, não só entre bom ou mau, mas bom, médio e mau, por exemplo, pode ser utilizada essas técnicas de inteligência artificial. Na verdade, as técnicas de machine learning, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, podem ser utilizadas para muitas aplicações. Não só para classificação, mas no nosso caso, nós classificamos bons e maus pagadores. Mas as aplicações são inúmeras. Para todos os setores, né? Sim. Então, por exemplo, advogados podem utilizar isso para identificar a maior probabilidade de ser um crime ou não, de indivíduo ser culpado ou não. Então, muita coisa acontecendo nesta área e que essas técnicas podem ser adaptadas para resolver outros tipos de problemas. Muito bacana. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí. Voltamos em 30 segundos. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor Herbert Kimura, da Universidade de Brasília, sobre as diferenças entre o bom e o mau pagador. Professor, qual é o montante de recursos gastos hoje no Brasil com o mercado imobiliário? Em 2017, foram 101 bilhões de reais em crédito imobiliário. Cerca de 43 bilhões advindos de cadernos de poupança e 58 do FGTS. Então, é um volume aparentemente substancial, mas comparativamente com os outros mercados internacionais, ainda é um volume relativamente baixo. Essa era a minha próxima pergunta. Esse valor está dentro da média mundial? É um valor relativamente baixo. Existe muita margem para crescimento do setor imobiliário. É claro, com a crise recente, falta de recursos e mesmo problemas de corrupção que apareceram nesse setor imobiliário. Assim, há um arrefecimento do crédito, mas existe um potencial grande para esse mercado imobiliário. Em 2008, teve uma enorme crise de recessão nos Estados Unidos por causa do estouro de uma bolha imobiliária, né? O que é exatamente essa bolha imobiliária? De certa forma, as bolhas especulativas acontecem de tempos em tempos nos mercados financeiros. Já aconteceu no mercado de tulipas na Holanda. Tulipa, flor, que era vendida por preços cada vez mais altos. Contam as lendas que as tulipas, você podia trocar uma tulipa por uma carruagem ou até mesmo por uma casa naquela época. Então, as bolhas acontecem de tempos em tempos. A bolha imobiliária americana também reflete um aumento expressivo no preço das casas e talvez um preço muito maior do que um valor justo pelo imóvel. Então, isso acontece, aconteceu no mercado americano, mas não foi o único fator que fez com que a crise fosse grande e mundial. Então, existiam diversas outras operações atreladas aos empréstimos imobiliários que no final fizeram com que a crise se alastrasse. Então, a bolha é chamada assim porque, vamos dizer, os produtos são vendidos por muito mais do que eles valem? É, a ideia é que as pessoas começam a demandar um certo produto, por exemplo, uma rosa diferente e uma outra pessoa aceita pagar um preço caro para aquela rosa porque ele acha que vai vender depois por um preço maior. Mesmo que ele identifique que a rosa não valha tanto assim. Só o fato dele identificar que alguém pode pagar um preço mais caro lá na frente, ele já compra agora para tentar vender mais caro depois. Então, é uma profecia que pode se auto-acontecer, ocorrer porque as pessoas tudo imaginam que o preço sempre vai subir. No caso americano, os imóveis realmente subiam assim meio que diariamente. É difícil entender um mercado assim. Nesse período, eu estava lá no mercado americano, estava acompanhando o preço dos imóveis e realmente o imóvel subia 2, 3 mil dólares a cada semana. Então, as pessoas ficavam sempre correndo atrás de imóveis num preço e se esperassem um dia, o imóvel já tinha sido comprado por alguma outra pessoa e, em geral, com lajo. O comprador pagou mais do que o vendedor estava pedindo pelo imóvel. Então, é uma coisa que talvez não se sustente no longo prazo. E é o que aconteceu no mercado americano, chegou-se num patamar que os indivíduos começaram a perceber que talvez o imóvel não valesse tanto. E houve um problema de crédito também, que muita gente pegando dinheiro emprestado, chegou-se num ponto em que as pessoas não conseguiam mais pagar os imóveis. Contaram uma história de pessoas, por exemplo, babysitter, babás, que tinham sete imóveis. Porque o crédito imobiliário era tão, assim, generoso que as pessoas conseguiam pegar empréstimo para comprar casa sem ter renda, sem ter empregos. Então, eles chamavam de empréstimos ninja. No income, no jobs, no assets. Sem renda, sem emprego e sem ativos, você conseguia empréstimo para comprar uma casa lá no mercado americano nessa época. Então, o preço só subia. E por ser uma bolha, uma hora estoura, né? É, assim, pode ser que algumas bolhas simplesmente crescem, depois meio que murcham e só meio que atrapalham um pouquinho, né? Mas se incomodam, mas não explodem. Mas no caso americano, realmente houve um estudo da bolha e isso afetou vários outros mercados, não somente por causa do crédito em si, mas também por várias operações que dependiam do crédito. Então, existem operações que, se aquele empréstimo imobiliário não fosse pago, aquela outra operação ia sofrer grandes perdas. Então, assim, a operação de crédito imobiliário estava atrelada a outras operações que, aí sim, se alastraram pelo mundo inteiro, causando aquelas perdas bilionárias. E você vê risco de que aconteça uma nova bolha imobiliária nos Estados Unidos? Se vocês acompanharem o mercado americano de imóveis, existem certas localidades em que o preço dos imóveis está subindo, assim, de uma forma substancial. Então, acompanhando o mercado, nós percebemos que existem faixas de imóveis cujo preço está subindo há algum tempo de forma consistente. Uma das interpretações é porque muitos indivíduos que, na crise de 2007 e 2008, perderam suas casas, ficaram com problemas de crédito, eles não conseguem mais empréstimos para comprar um imóvel. Então, eles têm que alugar os imóveis. Então, uma pressão que está fazendo com que o preço dos imóveis no mercado americano suba é porque muita gente sem crédito tem que alugar imóvel. Então, muitas pessoas estão comprando, quem tem crédito, eles compram os imóveis com financiamento imobiliário para alugar para esses outros indivíduos. Então, existe uma demanda crescente por imóveis. Algumas regiões também nos Estados Unidos estão crescendo bastante. Não existem casas suficientes para toda a população. Então, o preço está aumentando também por demanda, não só por imóveis de aluguel, mas também por demanda porque a população está migrando para essas regiões. O preço está aumentando. Se tem uma bolha, provavelmente não. Provavelmente não. E também agora os mecanismos de controle, etc., estão melhores e é difícil se repetir uma bolha nesse mercado imobiliário. É claro, as bolhas, como eu disse, se repetem. Então, provavelmente uma bolha não sobre uma rosa, não sobre um imóvel, mas talvez uma bolha seja o Bitcoin. É. Então, existem diversos outros ativos em que o mercado pode especular, transformar em uma bolha e causar grandes perdas. Então, o mercado realmente também, os reguladores estão preocupados com o crescimento das criptomoedas, mas, sim, faz parte do mercado. Essa, eu diria, é uma das coisas interessantes que podem ser exploradas, tanto para o bem quanto para o mal também. Isso pode causar crises, mas também muita gente pode especular e ganhar dinheiro nessas situações. Verdade. E no Brasil, nós temos uma bolha imobiliária? Houve um período que realmente o preço dos imóveis estava aumentando. Eu não conheço muito o mercado de Brasília, mas o mercado de São Paulo, os imóveis também estavam com os preços subindo de uma forma consistente. Agora, com a crise, o preço diminuiu, abaixou. Então, eu não digo que tem uma bolha. Provavelmente, não tem uma bolha. Há um déficit habitacional grande no Brasil. Então, acho que não existe uma bolha. A preocupação com a bolha imobiliária é um pouco menor. Claro, eu posso estar errado, mas, sim, existem indicadores que talvez não sustentem a ideia de que o preço esteja num patamar que não seja justo. É, falando um pouco dos bitcoins que você falou, eu achei bem interessante que pode ser uma nova possibilidade de uma bolha ou de gerar uma crise, né? Estão sendo feitos estudos também com inteligência artificial para controlar esses bitcoins? Sim. Essas moedas? Existem várias moedas virtuais, criptomoedas, assim, centenas. O bitcoin é o mais famoso e, realmente, existem... A academia está estudando, diria assim, com bastante interesse o comportamento dos bitcoins. Porque, de certa maneira, é um tipo de moeda, nova moeda, que ninguém sabe direito o que pode acontecer. Então, existem técnicas de inteligência artificial que, meio que, sim, tentam prever quais seriam os preços futuros, tentam identificar qual a melhor hora de entrar e sair nesse mercado, quais combinações melhor... As melhores combinações de você comprar uma criptomoeda e vender a outra. Então, o mercado acadêmico está estudando bastante e os praticantes também estão explorando bem esse novo mercado dessas moedas virtuais. No Brasil, esse mercado já é muito grande de moedas virtuais? Está crescendo muito? Está crescendo. Assim, existe um interesse muito grande da população também. Acho que muita gente está já navegando nessas criptomoedas. Tem que ter bastante cuidado. Mas, me parece que é uma oportunidade também para você explorar novos mercados, novos ativos. Talvez, dentro de uma carteira, possa fazer sentido você ter criptomoedas. Mas, assim, eu não indicaria ter uma carteira só de criptomoedas. Acho que o risco é muito grande. É importante diversificar. Voltando ao mercado imobiliário, afinal de contas, vale a pena financiar um imóvel ou é melhor juntar dinheiro e pagar à vista? Bom, do ponto de vista racional, financeiro, é melhor juntar o dinheirinho e comprar à vista. Consegue negociar melhor também, não vai pagar taxa de juros elevada nos empréstimos. Por outro lado, do ponto de vista comportamental, eu diria que, muitas vezes, nós temos que pegar empréstimo para conseguir comprar um ativo. Porque, assim, a dívida, de certa forma, nos disciplina. Às vezes, a gente tem uma dívida, tem aquele boleto para pagar todo mês, a gente já meio que planeja e economiza para pagar. Às vezes, a gente está com dinheiro sobrando, não necessariamente nós vamos guardar para falar, daqui a 10 anos eu vou juntar tudo e comprar uma casa. Talvez, daqui a 2 anos, a gente pegue tudo aquilo e compre um carro novo. Então, assim, comportamentalmente, eu diria que as pessoas, assim, podem estar propensas a pegar um crédito, porque aquilo ajuda a discipliná-los. Essa ideia de disciplina, com boletos e tal, já é um dos resultados do estudo? O estudo mostra isso? Não, não fizemos essa análise. Não incluímos dados de outros empréstimos, por exemplo, que os indivíduos fizeram. Seria interessante, haveria necessidade de cruzar bases de dados, não só do Minha Casa Minha Vida, mas também de outros empréstimos que o indivíduo fez. Mas, talvez, dentro do banco, como eles têm acesso a esse tipo de cruzamento de informação, eles poderem investigar. Um dos desafios hoje que eu vejo, tanto em banco quanto em outras empresas, é realmente pegar o dado que ele tem e meio que combinar com outras informações. Por exemplo, do Facebook. Então, tem uma pesquisa de crédito que eles tentam identificar como que eu consigo estimar-se o carambom ou o mal pagador sem ele ter um histórico. Então, por exemplo, um jovem que não tem um histórico de ter conta no banco, como eu avalio se eu devo emprestar dinheiro para ele ou não? Então, estudo o que eles fizeram usando dados do Facebook. A forma como o jovem interage no Facebook é um indicativo de se ele vai ser um bom ou mal pagador, por exemplo. Então, se ele escreve em caixa alta, letras maiúsculas, que é mais ou menos uma coisa mais agressiva, então, em geral, esse indivíduo é classificado como mais risco. Porque, assim, talvez o perfil dele no Facebook mostre realmente que ele talvez seja mais agressivo e menos, talvez, disciplinado em termos das contas e das dívidas dele. Então, muita coisa surgindo nessa área de inteligência artificial aplicada à gestão, à tomada de decisão. Muito interessante. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi ótimo ter você aqui. Obrigado pelo convite. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui.